Eu quero ser um veck nem horror E viver por amor a vaquejada Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele estou Sapato e a espora no lugar Pra começar a brincadeira logo cedo A vida que eu amo é desse jeito Se meu amor não conhece Então eu vou lhe apresentar Se tem vaquejada eu tô no meio Se meu amor não conhece Então eu vou lhe apresentar Eu quero ser um veck nem horror E viver por amor a vaquejada Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Por lá quero ver por rolar no chão No caminhão cê vem enrolar comigo Rolando um beijo em seus braços Eu vou sorrindo Larga tudo e vem correndo Viva essa vida que eu vivo Rolando um beijo em seus braços Eu vou larga tudo e vem correndo Viva essa vida que eu vivo Eu quero ser um veck nem vovô E viver por amor a vaquejada Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Por lá quero ver por rolar no chão No caminhão cê vem enrolar comigo Rolando um beijo em seus braços Eu vou sorrindo Larga tudo e vem correndo Viva essa vida que eu vivo Rolando um beijo em seus braços Eu tô sorrindo Larga tudo e vem correndo Viva essa vida que eu vivo Eu quero ser um veck nem vovô E viver por amor a vaquejada Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Essa eu fiz lembrando do avô Nat Gomes Serrita Pernambuco Paredão do gordinho Paredão do birute Paredinho do pé Bota pra tocar aí Isso é pegada diva aqui João Gomes tá na voz Isso é pegada diva aqui João Gomes tá na voz Isso é pegada diva aqui João Gomes tá na voz Isso é pegada diva aqui João Gomes tá na voz Isso é pegada diva aqui João Gomes tá na voz Isso é pegada diva aqui João Gomes tá na voz Isso é pegada diva aqui João Gomes tá na voz Isso é pegada diva aqui João Gomes tá na voz